Preventa, meu filho! Pra fechar com chave de ouro! Essa coreografia exige bastante espaço aí. Vamos apertar, vamos apertar. Edu, ajuda aí. Planet Zoo aqui na área. Planet Zoo. Me fez cruzar o meu caminho com o seu. Eu nem queria mais sofrer a agonia da paixão. Nem tinha mais o que esquecer. Eu nem queria mais o que esquecer. Mas foi te encontrar e o futuro chegou como um pressentimento. Meus olhos brilharam, brilharam no escuro da emoção. Não sei se o acaso quis brincar. Qual foi a vida que escolheu? Por ironia fez cruzar o seu caminho com o meu. Eu nem queria mais sofrer o seu caminho com o seu. Eu nem queria mais sofrer o seu. Amém. 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 Vanderson Mendes, Vanderson Jardim! Simplesmente emocionante! Amém! Vanderson, eu te amo. Vanderson, eu gosto de você também, viu? Mais aplausos aqui para os profissionais Anderson e Vanessa Que estarão Indo direto daqui da tropa Para o mundo